Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Espero que agora o volume tenha ficado bom, porém contudo entretanto, se você ainda não me seguiu lá no Instagram Procura lá, né, Gudu Oficial e me segue lá que eu tô postando sempre sorteios, futuros sorteios aí Dos 10 mil inscritos, né, que nós vamos ter, tá? E também me siga lá no facebook.com.br, Gudu Oficial também Minhas demais social mídias estão aí na descrição do vídeo, pra variar, né, sempre elas estão aí, beleza? Por que que eu falo isso, galera? Porque simplesmente o que que acontece? O pessoal se pega, tipo, é novo, chega aí no canal, não se inscreve, não dá like no vídeo, né E daí não divulga também, compartilhando seus grupos de coleguinhas do whatsapp ou do facebook Ou até alguns sites pegam um vídeo aqui e usam de exemplo em outros, né Colocando aqueles, aqueles supostos, como é que é o nome daquilo lá, cara Spans, assim, na, na, pra pessoa E infelizmente, tipo, a pessoa ganha publicidade, entre aspas, fake Só que não é tão fake, né Bom, tem um mil tropas aqui E daí a pessoa não sabe de onde veio o vídeo, tá? Então, vai lá no youtube.com.br Gudu Oficial, ou pesquisa por Gudu Oficial E aí vocês vão conseguir simplesmente verificar de onde Que estão sendo feitos os vídeos aqui Pro canal, beleza? Hoje, né, é... Depois desses alertas eu vou estar respondendo um pouquinho Algumas dúvidas aí da galera que tá ainda com muitos problemas Referente a questões Que estão, ah, tô sofrendo muito ataque Ah, eu tô apanhando aqui Ah, eu não sei usar itens e tal Bom, eu não sei quanto tempo vocês já jogam Game of Thrones Mas eu tenho uma dica pra vocês Dá uma olhada na playlist que eu fiz aqui no canal Que é só sobre Game of Thrones The Winter is Common Que é voltado a esse jogo de browser source Tem vários vídeos Se não me engano, são mais de 20 vídeos Sobre Game of Thrones Então, às vezes, você quer um vídeo mais específico Dá uma pesquisada ali sobre perfil Sobre como montar as tuas pesquisas também Isso é muito interessante vocês estarem aí procurando Porque falam Poxa, não tem vídeo disso, não tem vídeo daquilo Cara, já fiz vídeo de várias coisas Principalmente esse daí de como mudar É, teu castelo de lugar Lá no vídeo de ataque No vídeo de defesa E às vezes você perdeu o vídeo Porque você tá chegando nesse daqui Que é um dos últimos vídeos aí Que eu acabei postando E daí fica meio perdido aqui no canal Mas O conteúdo do vídeo Já tá disposto aí É só vocês Correrem um pouquinho atrás, tá É Aqui nós vamos falar hoje sobre o Robb Stark, né O comandante Robb Stark Mas antes ainda Eu vou passar aqui algumas dúvidas É que o pessoal Tava com muita dificuldade No último No último vídeo Que eu, né Verifiquei ali que o pessoal Tá com Tipo, tá achando estranho É que tão recebendo muitos ataques E tudo mais A pessoa falou assim Ah, como é que eu faço Pra mudar de reino Então, galera Os reinos são Já fiz um vídeo disso lá Tá lá no Reinos Mas eu vou responder aqui rapidinho Existe um item Pra você mudar de reino Não façam isso, cara O cara deixou 1140 aqui, mano Esse cara aqui é um fio da puta Porra, pra que deixar 1140? Aí eu preciso de uma mina level 3 perto Do meu castelo? Não tem Por quê? Porque tem um encardido Que simplesmente vai lá E... Né? E não esvazia a porcaria Do negócio de minério Dá uma raiva, cara Eu não vou buscar lá em 97, mano Né, pau Vamos ver se tem algum aqui Com... Ó, outro Send de ouro ali Então, o que acontece? Tem um item chamado Transnacional Ou transissacional Né? Tem um... Ó É um... Miserável mesmo, cara Vou usar Já que não tem o que fazer Vamos nessa, né? Não vou olhar pra longe, cara Tem que ficar limpando aqui O resto dos... Inúteis Quando você entra Em uma aliança Tá? O que que acontece? Você abre teu inventário E vai ter aqui Loja da aliança É... Se você quiser Ser transferido É... Aleatoriamente O jogo te dá Esse item aqui Também tem pessoas Já respondendo uma outra dúvida A pessoa tá recebendo Vários ataques E quer saber como Sair Tem esse item aqui Você vai clicar aqui em usar Vai ir aleatório Né? Esse daqui é no mesmo reino Tá? Esse daqui É o transferência exata Também tem aqui na loja De diamantes Aqui, ó Eu geralmente compro Na loja de diamantes Que é mais barato 1.500 diamantes Isso daí eu tiro por dia É muito tranquilo Né? Não necessariamente nessa ordem Mas... É... Geralmente é esse daqui Mas se você quiser mudar De reino mesmo Você tem que entrar Numa aliança Porque o item É esse daqui, ó Transferência Transnacional Ela custa tipo 810k É bem caro Pra você mudar De um reino Pro outro Mas no começo Do jogo Se não me falha Memória Eles te dão Uma chance Quando você tá ali Acho que level 2 Porque minha esposa Ela tava no reino 6 E ela veio pro reino 7 Ela tava no 8 E eu fiz ela vir Pro mesmo reino Que eu Tá? Então ela tinha um desse É... E não tem aqui Eu já procurei O... Né? E ela tinha um Assim, acho que o jogo Dá um no começo Pra todo mundo Pra mudar de reino Tá? Então tem aqui Sabe? Fica geralmente Na abinha É... Especial Aqui então Se você for na... Aqui ó Na loja de diamante E dá uma observada Que as vezes tem As vezes não tem Né? E a pessoa fica Ah, mas como é que eu vou sair? Né? Porque as vezes Você pode ir pra outro reino Vamos lá Vamos aqui pro reino 3 Ah, eu quero vir aqui Pro reino 3 Venho aqui Ó, tem uns Cara louco aqui Ah, eu quero ir aqui E vou mudar pra cá Aqui ó Quando você clicar aqui Ele fala que você vai precisar De um item Tá? Transferência Transnacional E daí vai... Você tem que Ter alguns recursos A capacidade De recurso Que você leva É um total De 900k Ah, Guido Mas é 900k de todo 900k de ouro 900k de ferro Aqui diz que é só A capacidade de carga Essa capacidade de carga Eu vou dar até uma olhada ali Se não me engano É com base no armazém Tá? E aqui a transferência Minha Não é permitida Então não tem como Né? Levando em grau Após a transferência Você precisará de um item De transferência A quantidade necessária é um Eu não tenho nenhum Então não é permitido Porque eu não tenho um item Sabe? Pode ser por conta disso Por que que não é permitido? Não sei Porque talvez eu não tenha o item Beleza? Então não tem Ah, mas onde é que consegue? Só na aliança E também vão ter eventos De reino versus reino No futuro Que vai ser Gratuito Você migrar Para esse reino aqui Né? Porque você vai estar em PVP De um reino contra o outro Então geralmente É permitido Daí você Upa e não volta pro teu Porque dá uma chance De você ficar no mesmo reino Que você quer Você muda de graça Só que assim Toda tua aliança Vai estar no outro reino Isso acontece demais Quando tem reino versus reino O pessoal esquece de voltar Sabe? E daí fica aquele cara ali No No teu reino Sabe? O cara até atacou Ele fala Ué, o cara tá aqui ainda O que esse cara tá fazendo aqui E tal, etc Mas realmente Pessoal Acontece muito Do outra pessoa Ficar no teu reino E daí ele fala Poxa Eu não tô ganhando Mais presente aqui Da guilda Tipo Por que que eu não tô ganhando Mais a caixa de presentes? Porque geralmente Tua guilda foi pra Pra outro reino E só ganha Caixa de presentes Se a tua guilda Tiver no mesmo reino Que você Aí se você se perdeu Do reino da sua guilda Cara, já foi Já era Aí você vai ter que Entrar em aliança Vai ter que Verificar aqui Em membros da aliança Pra ver Aonde Que a pessoa Tá o castelinho dela Entendeu? Às vezes Não tem nem como Aqui por exemplo Se eu for querer Ver o perfil aqui Da pessoa Do ser daqui Cara, acho que nem mostra Então tipo Entre essas Meio que tipo Você Se lascou Aí você vai ter que Lá e falar assim Que reino que você tá Entendeu? Você vai ter que chegar E mandar uma mensagem Pro cara Porque a princípio Você não sabe O reino O reino que Sabe Ah, mas eu tô perdido Eu fui lá pro mundo Pro mundo 3 ali E tal Eu tô perdido Não sei Tipo Ah, eu cliquei num cara lá Sei lá Vou clicar num GTH aqui Geralmente Quando você clica Aqui na pessoa Aqui embaixo Mostra a localização Reino 3 K3 Entendeu? Só que tipo Às vezes você clica Na pessoa aqui E não tem nada Tipo Você sabe Ah, putz Tô no reino 3 E agora Como é que eu vou saber Onde é que tá Essa guilda aqui Que nem Não tem como eu saber Onde tá essa guilda aqui Só com informações Tipo Não funciona assim Tão vendo? Tipo Informações Cara Não tem como saber Sabe Ah, onde é que esse cara tá aqui Não faço a mínima ideia Qual o reino que ele é Sabe Tipo Não existe isso Então Entre aspas Tipo Lascou Só que Quando Tem Lá no Lords Mobile Pelo menos Existia Um jeito De você ver Com base nos membros Aonde que o membro Qual o reino Pelo menos Que os membros estavam Aí fica mais fácil De você saber Onde tua guilda foi Mas cara Infelizmente acontece Sério Infelizmente acontece Muito disso Entendeu? Aí você vê aqui Ó Rei GTH Ó Reino Não tem Procura na lupinha Aqui ó K3 Kingdown 3 Mas é que eu cliquei ali E o cara tipo Tem a A bandeirinha aqui Entendeu? Então aqui Se você clica aqui Nesse pontinho Talvez mostre Sabe Vai mostrar aqui GTH Clicou na lupinha Ó Reino 3 Mas talvez Porque ele está Dominando Porto Real Agora você pega Uma guilda Que Sei lá Uma aliança Vamos falar assim Aliança Que nem esse outro louco aqui Baltazar Guilda Baltazar Você vê aqui Informações de membros Clica aqui Não tem como Só tem no reino 3 Que é quem está Dominando aqui Porto Real Que é onde eu estou Mas não tem como Você ver Então geralmente Dá zica Aí o que você tem que fazer Você tem que perguntar Para o líder da sua guilda Você tem que É Ver no chat da aliança Aqui nos históricos Tá Aqui você vê aqui Históricos Registro das alianças Vem aqui nos registros Do battle log É que aqui agora Tá bloqueado para mim Sabe da deus Por que caralho Está acontecendo isso A gente está em guerra Daí o pessoal bloqueou Tirou permissão de todo mundo Né Porque medo de espião Mas geralmente Aqui no battle log Tem o reino Que as pessoas estão atacando Vai estar aqui um Vai estar isso daqui Cadê? Correios Relatórios Vai ter um relatório assim Daí vai estar aqui Reino 7 Eu ataquei no reino 7 E tal Então aí você vê Qual que é o reino Que a pessoa está Entendeu? Isso é um jeito Você vai vir aqui em aliança Vai vir aqui no registro Da aliança E bate o log E vai ver Aqui vai ter o registro Que nem o pessoal Está fazendo Aqui assim Eles estavam colocando Aqui na aliança Aqui Onde que esse cara atacou Está vendo? Você clica aqui E você vai ver Ah ele atacou no K7 K7 King e deu um 7 Nessa posição Entendeu? Esse cara atacou Aqui Ou foi atacado aqui Entendeu? O cara atacou aqui E lascou tudo Sabe? Então é isso mais ou menos Outras coisas Como Ah como é que eu faço Para sair da guilda Já falei isso em aliança Mas é fácil Vem aqui Recursos da aliança Abandonar a guilda É só fazer isso E se meu áudio Também estiver baixo O volume e tal E tudo mais Hoje eu estou fazendo Um pouco mais gritando Porque eu arrumei Algumas configurações O que eu falo E o que eu peço Para vocês também É simplesmente Vocês entrarem Aqui na aba De som do Windows 10 De vocês Ou no Windows 7 E verificar Isso daqui Reprodução Se isso daqui O nível Está aqui no 100 Entendeu? E outro Dá uma olhada No equalizador De vocês Verifica se isso daqui Não está aqui Muito para baixo Aqui Aqui no meu Às vezes eu tenho que Colocar aqui Se eu colocar tudo Aqui meio que para cima Fazer essa ondinha Cara Fica extremamente alto Mas às vezes É que eu não estou Usando o equalizador agora Mas eu estou deixando Até para poder escutar O som Que eu gravo Para vocês Para ver Se vocês em condições Normais Escutam o meu Áudio alto Entendeu? Então A princípio é isso Eu dei uma configurada Realmente Meu áudio estava muito baixo Mas cara Aumenta o som do YouTube O volume do YouTube Verifica se você não está Com o celular Que às vezes o seu celular Pode estar indo para o ralo Mas eu dei uma aumentada Aqui Aumentei um pouco A sensibilidade Dos meus filtros Aqui Que eu nem lembrava Que eu tinha filtros Aqui no meu OBS Então eu dei uma configurada E assim Não pretendo Eu sempre dou uma olhada No resultado do YouTube Para ver o que o YouTube Fez com meus vídeos Mas eu faço isso daqui Eu aumentei aqui Então eu tento deixar aqui Sempre o mais interessante possível Para que vocês Escutem minha voz E para que eu não precise Ficar gritando Senão vai ser muito complicado Entendeu? Então às vezes É uma questão de vocês Aumentarem o equalizador De vocês Tá? Se o áudio estiver muito baixo Mas cara Eu tenho certeza Eu sempre testo Antes de gravar vídeo Porque eu sei Como que vai ficar a gravação E eu usava o equalizador Muito mais alto Então Eu uso o headset Às vezes você usa a caixa de som A água do teu som Está ficando muito alta Teve uma época Que realmente eu conseguia gravar E o meu som Graças a Deus Ficava extremamente alto Meu headset era extremamente Mais sensível Ao volume Assim Só que captava muito bom Mas infelizmente Ou felizmente Esse headset que eu estou Ele não é estéreo Ele faz muita virtualização Ele é bom É ótimo para escutar música E tudo mais Só que ele faz muita Questão de virtualização Então às vezes O que eu escuto É diferente Daquilo que vocês escutam aí Então isso pode ser Que você tenha Um speaker virtual Que ele aumente um pouco A questão do som Do surround Entendeu? E isso acontece muito Para quem está com Um microfone Que tem virtualização 7.1 e tudo mais Que tem um Um surround Um pouco melhor Que simule Que o som está vindo Da esquerda Da direita O meu eu uso assim E fiz o teste normal Sem colocar Essas questões De aumentar o equalizador De tirar o equalizador De colocar o 7.1 e tudo mais Então realmente acontece Tá? Agora vamos aqui Para o nosso famoso Robb Stark Beleza? É Robb da casa Stark É um homem honrado De natureza De líder Ele também É uma das pessoas Que é É direcionado Para ser o jovem lobo Pela sua ferocidade em batalha Né? Apelidado pelas pessoas É A estratégia E a política De eles são nativas E blá 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 Quando encontrou Seu amor Em uma outra mulher Robb foi morto Né? No seu casamento Né? Pelo Ele foi Né? E tudo mais E blá 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 Né? No casamento vermelho Foi todo mundo assassinado Tem um pouquinho No história Ele é voltado mais Para os buffs dele Defesa e neutralização Tá? Ele é voltado para isso É Só que o que acontece É Ele é um tank Né? Aqui tem Se você for atrás Da fonte dele aqui Que são as As moedinhas Caramba Que não vai, cara Tá? Não está indo agora Que beleza, hein? É Poxa vida Difícil, hein? 1 do 3 Tá? Vamos lá para o negócio Que eu quero mostrar por lá Tá? Vamos aqui para Warwood Ele é o primeiro aqui Né? Ele é um personagem Que no final Level 60 Vai ter 1300 No comando Vai ter Uma perícia Que é o ataque 969 Que é baixo, né? Se comparado Ao Chris, por exemplo A estratégia em 528 Ah, mas por que você fala isso Aqui é porque, cara Ó Aqui a gente tem a medalha Do Chris É menos Mas ele tem a mesma Mesmo comando Só que o Chris é voltado Mais para a questão De defesa Né? E aqui também É o Né? Patrulha de Grigiosas Adiciona defesa E tudo mais E blá 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 Já o Rob O pessoal não usa Muito ele No futuro Então o que acontece Das skills do Rob Ele atropelou O Rob lidera Vanguarda norte Que atropela os inimigos Causando De danos Alvo Por uma área Em cone E atropelando Por 5 Suck Em segundo Se o Rob Fica vivo E se conseguisse Garantir Não tomar tanto Dano Já que ele é tanque Voltado para Comando de defesa Ele Cara Tem um Stoom em cone Que geralmente Pega o pessoal Que está um pouco Do lado E atras Então é ideal Colocar o Rob No meio Sabe? Posição dele Tá? Depois o Iverain Está chegando O povo do norte Tem uma vontade Indomável Adiciona 575 de defesa A todo mundo No início Ou seja Mais defesa Ele é um personagem De defesa Daí tem o golpe Do jovem O Rob Usando a velocidade Defensiva Que ele leva A retaguarda O Rob Será que ataca A retaguarda Dos inimigos Levando A desorganização Causando 1348 de dano adicional A os alvos A cada 6 ataques E dá Stun Por 2 segundos E adiciona Mais 150 Ao comando Esse 150 Cara É baixo Ele adicionando Esse 150 Que eu acho Baixo Essa questão Essa questão De ele causar Dano adicional A cada 6 ataques E dando Stun De 2 segundos É bom Mas ele tem que ficar Vivo Para isso Só que O Rob Ele toma Muito pau Então é bem Complicado Ele ajuda Na aquisição Da produção Do ouro Aumentando 50% A defesa Da cavalaria E a vida Da cavalaria Então Realmente Tem uma questão Ah não vale a pena Ele não é papel Mas cara Para os free O pvp De quem Só tem personagem De graça Ele acaba Quebrando um galho Entendeu Ah mas vai valer a pena Não vai cara Ele vale a pena De novo Até certo ponto Entendeu Ah mas você Tá no rank Você tá falando Asneira Não cara Que nem o Huzel O Huzel Cara é problemático Demais Eu já coloquei Sabe Tipo O Huzel Aqui Cara Ele é muito ruim Eu vou fazer Essa batalha Aqui Eu acho Será Deixa eu pensar Aqui Deixa eu colocar Esse daqui Pra matar Esse daqui Pra matar Beleza Vamos ver O que vai rolar Aqui Da pancadaria Mas cara Esse Huzel Não tem como Entendeu Mas paciência Só que assim Tanto o Chris Como o Rob Eles são Tankers Gratuitos E o Gorel Então se você tem Esses personagens E o Huzel Também Só que o Huzel Mano Cara É incrível Como o Huzel Morre muito rápido O Rob Vocês estão vendo Que o verdinho dele Ele está defendendo Uma Sansa Em uma área Cara A área vai Explodir A cabeça dele Olha lá Já morreu O Rob E o Chris Ele sempre morre E sobra O resto do dano Tipo Porra A área do cara Destruiu Mas tudo bem Acho que foi a porcaria Da Sansa Maldita Esse Tio Greyjoy Chegou num ponto Que se eu não pegar Uma má formação Aqui Não ganha Entendeu Está muito complicado Mesmo Nesse Nesse ranqueamento Que eu estou fazendo Eu até dou uma olhada Às vezes Que o cara Tem tipo Muito poder Mas assim O Rob Ele vai cumprir O papel dele Que é Tanker Ah mas ele tem Algum especial E tal Cara Gente Só o cone frontal O Chris tem um cone Que ele dá um estunhar Então fica meio que Eles por eles Ah mas você viu ali Que ele morreu rápido Pois é Infelizmente O Rob Ele vai fazer isso Ele vai morrer rápido Você vai ter que Dar um jeito de Sei lá Rezar Para que ele Demore mais tempo Para morrer Mas infelizmente Não tem muito o que fazer É sério Ah mas É que você só luta Com ataque Que o ataque Se você colocar a Sansa Para defender Fica igual os caras Não sei o que Um curando E o outro curando Um curando E o outro curando Um curando E o outro curando É Às vezes É mais ou menos isso O Rob De novo Está sempre no canto Ah mas por que você não Coloca o Rob Versus Cris Já foi Já rodou O Cris maldito Põe essa porqueria de escudo O Rob do cara Já morreu Como vocês veem ali O Soren Continua atacando E vai matando Todo mundo Que está na Na primeira Está vendo Sem Sansa Ou seja Todo mundo aqui Virou nos tanques Os dois O Soren A coisa A área garantiu E às vezes passa Só que assim Dá para ter o Cris E o Rob Quando que eu vou tirar O Rob Starke Aqui do Da Kim Olha gente Para nossa alegria É Meio Cara É meio Complicado Porque você não vai ter outro Entendeu Eu testei o Husserl Talvez Outro comandante Que substitua O Rob Starke Seja a Harley Talvez Eu não sei Porque ela tem Um comando Parecido Com o do Cris Só que acontece As habilidades Dela aqui Ela está Que nem um Soren Só que assim Ela concede Redução de dano Por 15 segundos Cara imagine A Harley Ela é pegável No bom sentido Você tem Fonte dela A Harley Só que a gente está falando Do Rob Mas assim A Harley Ela tem redução de dano Por 15 segundos Cara os 15 primeiros segundos Mano Isso daqui é para todo mundo Pelo menos É o que está aprendendo Concede Redução de dano Por 15 segundos No início da batalha E é um ruivo da luta Ou seja Efeito Eu não sei se é só para ela Ou para todo mundo Isso daqui é muito bom No começo da luta Aqui ela tem uma chance De refletir Ou seja A pessoa bate nela E toma Mas é 15% De refletir Se redução de dano Ou seja Talvez seja bug Eu tenho que ter A Harley para ver Qualquer Mas ela é um personagem De defesa E aqui ela consegue Mais 1500 de defesa O personagem Próximo a ela Que absorve Tão bem Que eu já fiz O vídeo Foi o Kevin Só que aqui O Kevin Adiciona a defesa Adiciona a defesa E 50% De resistência Por 4 segundos A cada 7 segundos Isso daqui É um chato Para cacete De fazer Essa porqueria Aqui é muito ruim Muito ruim Só que Por exemplo Aqui ele ainda tem 15% De reduzir O dano Que ele está tomando Só que ele acaba Estunando Ele causa Stun Isso é chato Para cacete Só que o que garante Nele É isso daqui Só que Garante nele E o pessoal Que está em volta Dele ali Ou seja Pegando quem está Atrás O que é chato Para cacete Pode ser que a Harley Seja um Kevin Free Isso daqui De 2000 É muito ridículo Mas talvez A redução De dano No começo Seja para todo mundo Eu não sei Porque é o Ivo a lua Entendeu Aqui não diz Ah é para todos Sabe Por que eu estou falando Isso Porque o Rob Comparado com o Russell Eu pensei assim Também Poxa cara O Russell É um cara Bem legal O Russell É um cara Que dá para você Ter uma habilidade De defesa E tal Não sei o que Mas cara O Russell Tomou uma cacete Tendo uma 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 questão De habilidade Que a gente vê Aqui Comparado com o Rob Dos tanques Você fala Pô cara O cara tem mais ataque Tem a mesma defesa Que o Rob Stark Vai adicionar mais Defesa Aqui Só que Cara Não Não faz sentido Entendeu O Russell Eu não consegui Colocar ele Achei ele muito ruim Comparado com o Rob Stark Então ainda assim O Rob Stark é melhor que o É O Rob Stark é melhor que o Gorel Cara O Gorel Ele é muito estranho Ele tem menos ataque Que o Rob Stark Ele dura mais Que o Rob Stark Então tipo É estranho demais Entendeu E ainda quando morre Explode o oponente Então tipo É muito bizarro Entendeu E aqui ainda está assim Entra no corpo No falcão Inicia a batalha Para mapear inimigo Adiciona A defesa E resistência E a controle Ó A controle De todos os aliados Ou seja O Gorel Ele adiciona Defesa E resistência De todos os aliados Durante 15 segundos Não sei se o meu Gorel Já está com isso Deixa eu dar uma olhada aqui Não sei Porque as vezes demora Para habilitar Aqui Ele adiciona Ele adiciona 621 A defesa Então o Gorel Sempre tem que ter Porque ele dá um buff No começo Do jogo Tem stun Então assim O Rob Stark Para quem não tem nada Vale a pena Ah mas eu tenho O Huse Você não está sabendo Jogar com ele Cara Eu achei o Huse O cara Bem eca Se comparado Com o Rob Stark Entendeu Infelizmente Vocês viram ali Que eu bati no cara Que tinha o Huse E o cara perdeu O Huse Do cara morreu Só que assim O Rob Está verde O Chris Está roxo Então tipo O meu Rob Verde é equivalente A um Chris roxo Só que ambos Estão aqui Com Com o Tier 5 Ah mas o que é legal Fazer Tier Aqui Que é o level É sempre aqui O azul e tal É só para a questão Das habilidades Sobre os atributos Do Rob Assim Você pensa Ah vamos comparar Ele com quem Com o Chris Para a questão De atributos Cara Ele tem A mesma defesa Que o Chris Ou seja Ele é um Chris Praticamente Ele tem um pouco Um Sei lá 700 menos de vida Porque que nem O meu Chris está roxo E ele Pode ser Essa questão também Porque em questão De crescimento Cara O que acontece A defesa do Chris É muito Em questão de crescimento Muito maior Só que olha só A defesa do Rob Cara Está equivalente 2.500 2.500 Eu olho o crescimento Que ele tem em defesa Aqui 4.3 7.9 No Chris Então as vezes A pessoa Menospreza O Rob Só que Talvez Bem Talvez O Rob Possa vir A te surpreender Se ele for Laranja Ou não Ou não Simplesmente As vezes não Entendeu As vezes é melhor Investir Na Na menina Que dá defesa Para todo mundo Mais defesa Para todo mundo Eu não sei Se é só Com ela E tal Mas ao que me vem Ela é meio que Tipo um Kevin As vezes ela pode ser Um lixo também Mas enfim Ela pode ser Um personagem ruim Ou pode ser um gorel Entendeu Eu tenho que liberar Ela ainda Eu não tenho Condições agora De liberar Meu time Está totalmente Flaco Na Warwood E Paciência Isso que eu quero Deixar para vocês Assim Ah mas quando Você vai pegar A Harley Cara Sei lá Entendeu Isso é só No início Da batalha Sei lá E é 25% De resistência A controle Por 15 segundos Tipo redução Ela reduz o dano De redução De dano E a controle Comparando Com o Rob Stark Que não dá nada Na questão De defesa Aí você vê que é Meio É Entendeu É que nem aqui Adiciona A defesa A defesa Por E 50% Da resistência A controle Por 4 segundos A cada 7 segundos Então tipo Cara Ela adiciona A Harley Adiciona mais Ela adiciona 500 de redução De dano Não é a defesa Reduz o dano Então qualquer dano Qualquer dano Ali ela vai reduzir E a resistência A controle Só no início Ou seja Os 15 segundos Primeiro São fundamental Você pode matar Alguém em 15 segundos No PVP Que é o que acontece Não demora muito Mas enfim De novo Não adianta você pegar Personais Que estão muito discrepante No seu poder Olha o Russell De novo aqui Né Aqui Vamos ver Aqui tem O Chris Aqui tem Posso tentar Deixar aqui Não sei se vai Não sei se vai Rolar isso daqui Mas lá Vamos nós Vamos ver 15 segundos Aqui o Rob Aqui o cara Trocou o Russell Pelo Rob Então seria mais ou menos Ali só uma questão De poder mesmo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ó Agora deu 15 segundos Em 15 segundos Que eu já perdi 3 Entendeu Que pode ter uma defesa Ou não Então o cara Literalmente O cara Destruiu todo mundo Aqui Eu tinha chance Mas tipo O Russell do cara Morreu Quem garantiu O Chris E o Gorel do cara Entendeu Mas as vezes Acontece O Gorel do cara Level 42 Espancou O meu level 39 Não posso fazer nada Acontece Mas o Russell do cara Morreu O Russell é muito complicado Muito complicado Fora que o cara Veio com o full dano Do Do Deboio E aí Me Me lasca Full dano Do capirotinho Mas as vezes Não tenho medo De atacar Aqui As pessoas Que vem Assim 233 Aqui tem um Chris Que não sei Se dá pra matar Esse cara Mas sei lá Tem um Rob Level 40 Será que o Rob Do cara Vai morrer Vamos aqui Só pra testar o Rob Então assim O Rob é forte Até um determinado momento Se não tem um personagem De cash O pessoal Tá tentando trocar O Rob Do Russell Não tô vendo Vantagem nenhuma Ó Nossa O Rob do cara Tomou um cacete Linha Ui cara Um Soren Mas não é embaçado Meu Soren Tá embaçado Tá azul Aqui se stunar Estunou Pegou a Sansa Não sei Não tenho certeza O Chris vai morrer Já vamos virar na área Se a área não matar Já era A Terra Curou a Terra Duas vezes Aí fodeu A Sansa Tancando Matou Aqui Eu não tinha o que fazer Lascou tudo Mio Mas vocês viram Que o Rob do cara Morreu antes Que o meu Rob Só que claro Meu Soren É azul É azul O Soren do cara Não era azul Então Paciência O cara deixou o Chris Verde o mais rápido possível E é tenso Entendeu Aqui vale muito Ó o cara Consegue aqui Esse Arza Não vai dar trabalho Sério O Arza Não vai dar trabalho Mas vamos lá Vamos ver o que Olha lá Tá tomando 2 mil Ó Tomei 3 mil de dano Pá 2.900 Descrito Cara Aqui todo mundo É muito bugado Quem ataca primeiro Os dois Rob Morreu ao mesmo tempo Que é o papel do Rob Ele vai morrer A minha área Que tomou da área deles E já era Perdi Falta de poder O cara tá azul Sem choro Sem véu Morreu Morreu Mas Olha só Cara Tipo 5k de poder De diferença Porque o personagem Do cara tá Mais forte A combinação dele Foi melhor Que a minha combinação Devia ter jogado O meu Soren Eu sei que assim Atacante Contra um Tanker Meu Soren Tem que bater no Chris Do cara E acho que Tem que dar um jeito De upar a Terra Aqui também A minha Terra Aqui Ela precisa Olha Podia ter Equipado Entendeu Tem uma questão Dos itens aqui Conta muito Opa Deixa eu fazer Esse skin aqui Esses itens aqui Contam bastante Na hora de Colocar um item A mais ou a menos Pro personagem Caramba Todo mundo usa Esse item agora Poxa vida Bom galera Acho que era isso Então assim Se você Quer testar Dos personagens Gratuitos Se vale Se não vai A pena Se Continua Investindo No hobby Cara Alguns podem Menosprezar ele Mas queira vocês Ou não Ele vale a pena Sim Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do vídeo O Arslan Eu achei Ah Mas eu tenho Arslan Desculpa gente Eu achei ele Muito inútil Cara Ah Mas no futuro Ele é pelão Ele tem Super dano Cara Me desculpa Mas o Arslan Esse Arslan Não me convenceu Espero que vocês tenham Entendido Referente a questão Do Do hobby Como free To play Vocês podem Investir ele Até vocês Pegarem A outra Que provavelmente É um personagem Como Como o gorel Um gorel feminino Provavelmente ele é um gorel feminino Só de ela atacar em linha reta Só que não dá stun Lembrando isso Ela não dá stun Tá Ela não dá stun Mas O Arslan aqui Cara Não sei Na minha opinião Cara Não Entendeu Não Não rolou Ele O Arslan Pra mim É entre as Entre essas De graça Assim O Arslan Entre essas É como se fosse uma Arya Stark Entendeu O Arslan O Arslan Pra mim Né É como se fosse isso Porque aqui A confidência de equilibridade Inspira os homens deles Adiciona ao ataque Por 5 segundos Ao início do ataque Ou seja Mais Pons de ataque No começo Mas teria que Depois Lá no futuro Lungín Gupar ele Pra ver se ele Compensa e tal Mas por enquanto Do trabalho dele Soren A Terra Esse time do começo Aqui Que nem tipo Ah Vale a pena pegar O O Rob Cara Não vai ter vídeo Desses personagens Porque Putz cara É muito estranho Pegar esses bonecos Aqui do fogo vivo E Não tem stun O Arslan Também Não tem stun O Rob Tem stun Então Tipo Vale muito A Bênada A área Se você for ver Aqui Cara O dano Nela Comparado Com o do Arslan Nossa Só A passiva Dela Ali É muito Bizarra Mas ela Sai matando Enfim Fora O Power Aqui Com a questão De defesa Mas bom Galera Acho que Era isso Tá Aí Mais Uma análise Do Comandante Que é o primeiro Se vale Ou não Vale a pena Fica A critério De vocês O meu Eu vou upando Porque não tem Outro personagem Tão Tão cedo O Russo Eu achei Muito Papel Não tem stun Então Na minha Na minha Concepção Aqui Não vale a pena Aqui os personagens Quanto mais Forte eles vão ficando Eles vão vindo Aqui pra frente Dos personagens Aqui A terra Tá aqui Embaixo Porque eu Tô upando Soren Porque ele Dá pesquisa Né Então A princípio É isso Em vez de investir Nele Eu invisto No Soren Que tem Que dá pesquisa No Varys Que dá pesquisa Também Eu vou deixar O Varys É o próximo Que eu tenho que Deixar azul Justamente Por causa Do buff De pesquisa Que se não me engano Cadê Aqui a velocidade De pesquisa Que precisa Muito da velocidade De pesquisa Então assim Meu foco no jogo Não é fazer pvp É simplesmente Focar na construção Pra conseguir pesquisa Pra liberar mais tropas Mais fortes Antes Então gostou do vídeo Curta, compartilhe Espero que o áudio Esteja bom Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui